Olá pessoas lindas, maravilhosas, tudo bem com vocês? A pessoa que você ama é turrão, não quer saber de nada, disse que não vai votar pra você, é isso mesmo, vamos ver se ele não volta, hoje a gente vai quebrar toda a resistência dele e ele ainda vai votar pedindo perdão, pedindo pra casar com você, querendo ficar com você pro resto da sua vida. É assim que a gente faz, o babado tem que ser bem feito, tá certo? Então se você é novo aqui, deixa aquele like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo que é muito importante pra gente, tá certo? Então vamos lá, você vai precisar de um prato, de sal grosso, pode ser sal fino, pode, e você vai fazer uma rodinha aqui, pra quebrar toda a resistência dessa pessoa, pode ser feito com mulher, tá bom? Mulher, homossexual, não tem problema. Aqui você tá pegando toda a resistência dele e fazendo que ele volte que nem uma galinha, sabe, ciscando pra você, doidinho pra ficar com você, vamos ver se ele não volta. Ai, eu tenho tanta raiva desses homens que dizem que não vai votar pra mulher, ai meu filho, bora, quando a gente bate o tambor, o negócio pega fogo. Aqui, ó, bem bonitinho a caminha, ó, que linda. Bem assim você vai fazer com todo carinho do mundo, tá? Você vai pegar uma vela, vai colocar aqui o nome da criatura, tá? Vai botar aqui, ó, o nome dele, tá certo? Eita, que esse homem vai ficar perturbado, viu? Um copo com água, tá bom? Você vai acender essa vela. E bote açúcar, viu? Três colheres de açúcar aqui, pra ele quebrar a resistência, vim que nem uma galinha mesmo que eu disse a vocês, tá? E quando você acender a vela, você vai dizer, almas benditas que morreram por amor, traga esse homem. Se ele não voltar pra mim, que ele fique desesperado, perturbado, amargurado e chore 24 horas. É assim mesmo. Ah, ciganinha, tá muito pesado, pesado. E o tempo que você chorou, meu amor, que você ficou aí na sua caminha chorando, não, que ele chore 24 horas. Tá? Você pegue e peça o que você quiser, as almas. Peça pra esse seu amor voltar. Ainda peça que ele venha se rastejando, que nem cachorro, tá? Fez isso, pediu tudo que você queria, tá bom? A vela acabou de queimar, você vai jogar no lixo a água açucarada. Lembre que tem que botar o nome dele aqui, viu? Do pavio pra baixo, o nome dele completo, tá? A água açucarada, você vai jogar na pia e o sal também na pia. Vai abrir a sua torneira e vai deixar a água cair por cima, tá certo? Pegou o prato, lavou e usou normalmente. Minha gente, essa simpatia aí é braba. Eu digo a vocês, ela funciona e funciona rápido. Essa pessoa, ela vai vir que nem uma galinha mesmo pra você, ciscando, tá? Então é isso, meus amores. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreva no canal, compartilha o vídeo que é muito importante pra gente, tá certo? Beijo, beijo e tchau, tchau. Que Pai Oxalá nos abençoe sempre, meus amados. Que Pai Oxalá nos abençoe sempre, meus amados.